Nós vamos ouvir agora a pregação da Palavra de Deus através do pastor Augusto. Pastor Augusto Salles é o nosso pastor de ensino, como nós dizemos, na igreja. O pastor Augusto é professor de Novo Testamento, de Velho Testamento, de Hebraico, Grego, as línguas bíblicas. E tem abençoado muito a nossa vida, a nossa igreja, com a pregação, com o ensino. Nós vamos ouvir agora mais uma vez a Palavra de Deus através do seu cérebro, pastor Augusto Salles. Pastor Augusto. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Bom estar com os irmãos nessa manhã. E é um privilégio poder falar da Palavra de Deus. Os irmãos sabem que o mês de maio, para nós, batistas, é o mês da família. E nós, neste mês, neste ano, estamos trabalhando o tema Famílias Vitoriosas Diante das Tempestades da Vida. Bem, o que eu quero falar nesta manhã é sobre família, mas voltada por um foco muito importante na questão familiar. E isso tem sido a tempestade de hoje. E se a gente não cuidar hoje, amanhã, essas tempestades podem nos trazer grandes danos. Ok? Bem, essa manhã eu quero falar sobre famílias vitoriosas diante da tempestade, da incredulidade e da falta de fé. Bem, incredulidade e falta de fé são palavras antagônicas ao cristianismo. E elas podem, sim, se tornar uma tempestade na vida daquele que se diz cristão. Bem, mas para entendermos o perigo da incredulidade, da falta de fé, nós temos que estudar isso à luz do cristianismo, pela ótica do cristianismo. Ou seja, aquilo que é oposto à incredulidade e à falta de fé. E, neste caso, irmãos, encontramos aí a crença e a fé. Olhando um pouquinho mais dentro do que diz a palavra de Deus, e olhando os originais, no caso, o grego, que é a língua no qual o Novo Testamento foi escrito, eu descobri, encontrei, não descobri, encontrei, que tanto a palavra crença quanto a palavra fé são a mesma. Pistis. Pistis é a mesma palavra para crença e para fé. Ok? E, além de significar pistis, além de significar crença e fé, também significa convicção firme, base de segurança, compromisso, fidelidade e certeza. Logo, quando a tempestade da incredulidade e da falta de fé chega, qual é a tendência? É minar tanto o indivíduo quanto a família. E, minando a crença e a fé, vão minar a base de segurança. Vai minar aí a fidelidade. Vai minar aí e tentar destruir o compromisso à convicção. Então, percebam que essa tempestade da incredulidade e da falta de fé é uma tempestade muito danosa. Muito danosa. E a gente vê isso, irmãos, atualmente. Isso era uma questão apenas de teoria, mas hoje não estamos mais pensando nisso, mas vivendo a situação. Quantas pessoas, no dia de hoje, ficam se perguntando, Onde está Deus? E aqueles que são ateus aproveitam a situação para tentar argumentar contra a existência de Deus. Dizem, olha, se Deus existisse, essa situação não estaria acontecendo. Como se Deus fosse o culpado das desgraças do mundo. Como se a humanidade, com seu pecado, fosse inocente. Então, essa situação da incredulidade, da falta de fé, tem sido vista de forma muito clara nos dias de hoje. E diz sim, é uma tempestade danosa. E sim, ela pode atingir a família também. Mas, já que estamos falando de famílias, de igrejas, de cristãos, você já pergunta, Como um cristão pode ter fé e não crer? Como isso é possível? Eu quero mostrar para os irmãos, na palavra de Deus, algo que já aconteceu assim. E o texto que nós escolhemos para nós pensarmos um pouco sobre ele está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Então, convido a você a abrir a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Eu vou ler na minha Bíblia. Minha Bíblia é a Shed, né? Deixa eu botar para cá isso. Versão Almeida, revista atualizada, é uma versão que eu gosto muito, mas se você tiver a NVI, leia, se tiver Almeida Século XXI, leia, se tiver Almeida Revista Corrigida, leia, importante é ler a palavra de Deus. Ou, se você for um jovem, assim como o Lucas Machado, vai estar gostando, lendo a nova versão transformadora. Leia, abra a palavra de Deus e leia juntamente comigo. João, capítulo 20, de 24 a 29, diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e Alir não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé, com ele, estando pelas portas trancadas, estando pelas portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Diz-lhe Jesus, porque me viste, creches? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, os discípulos não eram homens perfeitos. Os apóstolos não eram homens puros, isentos de pecados. Não eram homens sem falhas. Não eram. Eram homens cheios de falhas. e algumas vezes já falei sobre isso, né? Mas, dentre os doze, dentre os discípulos de Jesus alistados aqui no Novo Testamento, tem um que me chamava atenção, que me deixava intrigado. Porque os outros eram a questão de personalidade muito ativa. Por exemplo, Pedro. Pedro era uma pessoa afobada, era uma pessoa que metia os pés pelas mãos, era precipitado nas palavras, então era muito sanguíneo. Pedro era assim. Mas aí é uma questão de caráter que podia ser melhorada, e eu acredito que a doutora Ana Moema podia até conversar com Pedro e ajudá-lo nessa questão desse caráter, desse comportamento. Mas tem alguém que me intriga, meus irmãos, e é um dos personagens desse texto. Tomé. Tomé o homem que deu origem à expressão ver pra crer, ele perguntava como poderia haver um incrédulo no meio daqueles que creem? Como poderia haver um incrédulo no meio daqueles que criam? Meus irmãos, crer, fé, crença, é a essência do cristianismo, é a essência da vida de todo cristão. Nós somos cristãos porque cremos em Jesus. Nós somos crentes porque professamos a fé em Jesus. Então, como alguém que já estava aqui nesse texto tinha vivido com Jesus três anos, três anos convivendo com Jesus, ainda era um descrente, ainda era um incrédulo. Vamos falar um pouco mais aqui sobre Tomé? A palavra de Deus não fala muito sobre ele, nós conhecemos pouco sobre ele. Nós sabemos que também era conhecido pelo nome Didimo, que significa gêmeo. A Bíblia não fala, mas a tradição vai dizer que ele foi pra Índia e lá na Índia, enquanto ele pregava, enquanto ele evangelizava, foi morto a flechadas. Ele estava em oração e aí a população o matou a flechadas, mas o marte da fé. Mas a história que fala não é a Bíblia, ok? Mas o que a Bíblia fala é que neste momento Tomé estava agindo de incadulidade. Mas vamos entender um pouco mais o contexto desse texto? Vamos lá. O texto aqui está falando de algo maravilhoso. jamais narrado na história da humanidade. Você não vê falar que Buda ressuscitou. O budismo vai dizer que ele reencarnou. Enfim, Zaratrusta e outros líderes do passado. Então, Jesus aqui havia sido ressuscitado. E quando ele ressuscitou, ele apareceu para um grupo de discípulos. O texto vai dizer no capítulo 20 que eles estavam em uma casa em Jerusalém de portas trancadas, fechadas. com medo dos judeus porque estavam sendo perseguidos. Mas, além do medo da perseguição, havia entre eles discípulos, antes aparecia eles, uma sensação profunda de tristeza, porque o homem a quem eles seguiam, a quem eles pensavam ser o Messias, ou como diz a palavra hebraica, a machia, estava morto. Então, havia um sentimento de tristeza no meio dos discípulos. Aí, Cristo aparece. Então, aquela tristeza transforma-se em alegria. A dúvida transforma-se em certeza. Então, Jesus aparece. Mas, Tomé não estava lá. Tomé não estava lá. E os discípulos falaram, então, para Tomé, nós vimos o mestre. Meu óculos caiu aqui. Nós vimos o mestre. Nós vimos o senhor. Então, Tomé diz a frase, olha, se eu não ver a marca e tocar na ferida das mãos, ou do pulso, ou colocar aqui do lado onde a lã se entrou, eu não vou acreditar. não vou acreditar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisinha interessante para não dizer que Tomé é o vilão da história, né? De acordo com o versículo nove, os outros discípulos não tinham entendido ainda todas as palavras de Jesus. É como se os olhos deles estivessem fechados. É como se os olhos estivessem fechados, né? No versículo nove fala assim, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Ou seja, os próprios discípulos sabiam, perdão, não tinham entendido perfeitamente as palavras de Cristo sobre ressurreição. Mas naquele momento, aquilo que estava oculto foi revelado. A dúvida foi tirada. Então, Tomé era um vilão assim. Os outros também não tinham compreendido perfeitamente as escrituras, embora Cristo tivesse falado para eles algumas vezes. Certo? Bem, mas Tomé não estava. Então, pela lógica, Tomé estava correto. Eu tenho que ver, para mim, que tal eu tenho que ver, né? O problema, irmãos, é que o crer de Tomé era algo empírico. Tomé, para que a crença dele fosse real, tinha que sentir e ver para então acreditar. Na ciência, o empirismo é fundamental. O observar, o tocar, o sentir e perceber pelos sentidos, mas isso não funciona na fé. Tanto que Jesus, no último versículo da passagem que nós lemos, fala assim para Tomé, porque você me viu, você creu, bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram e creram. com o nosso caso hoje, nós nos convertemos e nós não vimos Jesus fisicamente como discípulos viram, mas nós cremos em Jesus e essa é a base da nossa fé. Qual seria a consequência, irmãos, caso Tomé continuasse nesta incredulidade e falta de fé? Foi incredulidade? Foi, porque ele foi avisado. Ele não viu Cristo, a primeira aparição aos discípulos, é verdade, ele não estava. E o que Tomé estava fazendo para não estar junto com os outros discípulos? Talvez, talvez, eu estou supondo, que ele não estivesse tão, que ele estivesse tão triste e desacreditado, desiludido, porque a razão da fé dele estava morta. talvez, isso é uma hipótese, o texto não fala nada disso, mas ele não estava com os discípulos, mas ele tinha ouvido o mestre falar. Quando os discípulos falaram que viram o mestre, era para a fé dele ter acendido assim, glória a Deus, ou ter dado aquele grito como o pastor Gilvan grita, na hora do louvor, nos cultos, ou quando a palavra toca, aleluia! isso é típico do pastor Gilvan, né? Tomé não reagiu assim, mas, meus irmãos, o que tem de mal Tomé não ter acreditado? Qual seria a consequência, o resultado de Tomé se ele tivesse não visto mais o Senhor, se Cristo não tivesse mais aparecido com ele? Deixa eu falar o que teria acontecido, irmãos. Em Mateus, capítulo 28, versículos de 11 a 15, fala que a liderança dos judeus, os anciãos, sacerdotes, pagaram aos guardas que estavam vigiando o túmulo de Jesus e que viram a ressurreição acontecer para que espalhassem a mentira de que ele não havia sido ressuscitado, mas que os discípulos vieram e levaram o corpo dele. e o autor de Mateus nessa passagem, no capítulo 28, de 11 a 15, vai dizer que até aquele momento essa versão era falada. Algumas semanas atrás, acho que foi mês passado, eu vi um vídeo, parte dele, de um judeu, de um rabino, diga-se passagem, um rabino brasileiro, mas dentro do judaísmo ortodoxo, dizendo que ele tinha provas escritas de livros da época do Jesus de que ele não havia ressuscitado. Então, percebam que aquela mentira, aquela história contada na época de Cristo, ela está escrita até hoje por alguns livros que são preservados pelos judeus. Então, o resultado disso seria danoso para a fé, ou seja, dentre aqueles que defendem que Jesus não ressuscitou, e tem muita gente nisso aí, Tomé seria um apoio, seria um peso para mostrar que Jesus de fato não ressuscitou, que Jesus não ressuscitou. E o peso seria porque ele conviveu com Jesus. Aí, as pessoas que são contra a ressurreição de Jesus dizem assim, olha, está vendo aí? Um discípulo dele, que foi o mais com a cabeça mais no lugar, vamos dizer assim, a pessoa mais ajuizada disse que ele não ressuscitou, que essa história é inventada. Então, alguém que conviveu com Jesus, com o próprio Cristo, vai dizer que ele não ressuscitou. Este era o perigo que podia acontecer. Era a consequência e isso poderia ser muito danoso para a nossa fé, para o cristianismo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala que se não houvesse ressurreição, a nossa fé era vã. Era vã. E essa situação é muito presente hoje. No seminário intensivo, que é o chamado dos americanos, eu também dou aula de teologias contemporâneas. E, quando vamos falar de teologias contemporâneas, vamos falar de pregadores do século XX. Século passado, não muito distante. E um deles, que foi um grande teólogo, por isso que tem gente enaltecendo a ciência e teologia, eu não enalteço a teologia, eu enalteço a palavra de Deus, a doutrina. Então, um grande teólogo do século XX foi Paul Tillich. E Paul Tillich não acreditava no Jesus histórico, de que tivesse a vida na Terra no primeiro século da Era Cristã, o Jesus que a Bíblia conta. Para Paul Tillich, Jesus foi uma figura, apenas uma representação da redenção de Deus, mas não que ele tenha existido fisicamente. E aí, conta-se uma anedota, conta-se uma anedota sobre essa questão. Diz que, claro, isso aqui é uma anedota, uma história contada, no livro, Antelogias Contemporâneas, Edições de Vida Nova, de Grants, vai dizer que saiu uma história no jornal, na época do Papa João Paulo II, dizendo que encontraram os restos mortais de Jesus. Claro, isso aqui é uma história para enfatizar a engadulidade de alguns. E aí, disse que quando João Paulo II soube desta notícia, mandou que o Vaticano fechasse os jornais, compraste os jornais que essa notícia não fosse publicada. Quando Billy Graham ouviu essa notícia, então ele falou assim, então, a minha pregação foi vã. E a mesma notícia chegou para Paul Tillich, o grande teólogo do século XX. Ele disse assim, olha só, então quer dizer que ele existiu mesmo? Perceberam, irmãos, nessa anedota, que foi citada em um livro, da questão da fé, da crença, na ressurreição de Jesus e como a incredulidade de Tomé poderia ser danosa de fato para a fé cristã, para os cristãos. Mas então, meus irmãos, Jesus aparece para trazer solução para a incredulidade e falta de fé de Tomé. Ele chega para Tomé, ele não pergunta por Tomé, Tomé não se aparece para Jesus, meu Mér, não, Jesus aparece novamente uma semana depois, oito dias, e chama Tomé, vem cá, você quer ver para crer? Toca aqui, sente, e aí Jesus fala para Tomé, não sejas incrédulo, sejas crente, né? E qual foi o resultado dessa experiência de Tomé com Jesus? Única, perceba, meus irmãos, o homem que convivera com Jesus três anos, ainda estava na incredulidade, e numa experiência fantástica com Jesus, ele reconhece a divindade de Jesus. Alguns grupos vão dizer que essa expressão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, era falando com o pai, mas não, Tomé se referiu a Jesus, os pronomes deixam bem claro que ele reconhece Jesus como Senhor e como Deus, e como Deus. Então, irmãos, o que é que isso tem a ver conosco hoje e com nossas famílias? Já que o nosso tema nessa manhã, famílias vitoriosas, diante da tempestade, a incredulidade e falta de fé. nós entendemos, irmãos, que crer, crença, fé, é convicção profunda. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai falar que a fé é o firme fundamento de coisas que você não vê, ou seja, é a certeza de coisas que você não vê. Logo, a fé está na contramão da expressão de Tomé antes desse encontro final com Jesus. Irmãos, não existe fé cristã e genuína sem Cristo. Não existe. Assim como não há como ter fé sem crer. Se você observar, a fé é o canal da salvação pela graça. Efésios 2,8 diz isso. Pela graça sois salvos mediante ou por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o canal da salvação. Se você não tem fé, jamais receberá a salvação. É por isso que tem muita gente enganada porque tem uma certa comoção, mas não teve fé em Cristo como Senhor e Salvador. A fé não é teorema ou teorismo, a fé é algo prático. A fé cristã é viva e prática. E então, irmãos, uma família vitoriosa diante da tempestade da incredulidade e falta de fé é uma família que deposita sua fé em Jesus. Uma família vitoriosa diante da tempestade e da vida da tempestade e da incredulidade e da falta de fé é uma família unida em Cristo Jesus. É uma família em que todos os seus membros depositam sua fé no mestre. E para que uma família tenha vitória diante da incredulidade e da falta de fé é necessário que todos tenham uma experiência com Jesus. É necessário que todos tenham uma experiência com Jesus. Para que a família seja vitoriosa diante da tempestade danosa da incredulidade e falta de fé está presente nos dias de hoje é preciso que todos da família tenham uma experiência com Cristo. Quem nunca teve experiência com Jesus ainda não conheceu a fé vitoriosa. A fé vitoriosa não é campanha irmãos a fé vitoriosa não é depositar dinheiro a fé vitoriosa é andar com Jesus. Eu tive pastoreando uma igreja por dez anos e eu tive uma ovelha que ela me disse uma frase sobre a conversão dela. Ela nasceu e morava num povoado perto de Muncio Gil e o interessante é que nesse povoado 90% dos moradores são crentes são crentes. então a família já nascia dentro de uma família cristã de cristãos de pessoas que criam e ela lembra da conversão dela o pastor estava pregando a mãe dela crente os tios dela crente os primos dela crente tudo indo para a igreja até que o pastor disse assim Deus não tem netos Deus só tem filhos perceberam Deus não tem netos Deus só tem filhos e para ser filho de Deus você tem que nascer de Deus ela entendeu que a família dela não dava experiência para ela de conversão que ela é quem precisava ter experiência com Jesus ela entendeu que precisava de fato se converter a Jesus meus irmãos para que uma família seja vitoriosa diante da tempestade da incredulidade e falta de fé é necessário que todos da família tenham uma experiência com Cristo uma coisa que está latente nos dias de hoje nesse meio neopentecostal é o tal da cobertura espiritual como se o livro tivesse poder de proteger as pessoas dão crédito espiritual não existe cobertura espiritual sabe por quê? porque de acordo com Romanos capítulo 14 versículo 12 todos nós prestaremos contas com Deus de forma individual nós somos responsáveis por nós mesmo diante de Deus e sem a intercessão de Jesus nós não alcançaremos a graça é por isso que todos precisam ter uma experiência com Jesus você é pai você tem experiência com Jesus graças a Deus mas como está a sua esposa como estão os seus filhos você é esposa você é mãe você é mulher de fé você ora seu esposo não ora você não vê seu esposo lendo a Bíblia mas como está os seus filhos a família toda tem que estar unida com Jesus porque nesses tempos irmãos muitas pessoas estão duvidando da fé dizem assim oh senhor e agora o que vai ser de nós quando isso vai passar quando é que essa situação vai mudar Deus tem gente duvidando do poder de Deus meus irmãos a palavra de Deus Cristo profetizou o apóstolo João apocalipse dizendo que muitas coisas iam acontecer essas coisas não abalam minha fé pelo contrário me dão certeza de que estou acreditando no Deus verdadeiro porque aquilo que foi escrito na palavra está se cumprindo está se cumprindo vocês não lembram eu já falei isso na classe de adultos quando eu dou aula eu falei uma vez mas em 2016 eu estava morando em outra cidade e eu soube que teve um tremor de terra em Teresina essa foi a notícia que surgiu lá na cidade onde eu estava a minha filha mais velha tinha que ficar daqui em Teresina e ela foi passar uma semana com a gente e lá ela estava muito temerosa por conta dessa questão do tremor e disse meu pai será que isso é o fim por conta dos terremotos eu disse filha pode ser mas uma coisa tem que ser ficar bem claro no nosso coração nossa mente nós não devemos ter medo nem duvidar sabe por quê? porque se for o fim do mundo é uma hipótese nós devemos dar graça a Deus porque aquilo que a Bíblia falou está se cumprindo então ela se acalmou sabe irmãos nós temos que crer na palavra de Deus e cada um da nossa família cada membro tem que ter essa mesma crença a mesma fé porque eu falei como eu falei no início crença é firmeza convicção base de segurança uma família que vive a crença que vive a fé vai estar segura e nós precisamos trabalhar para que a nossa família esteja em uma base segura a experiência percebe que no texto a experiência dos outros discípulos de terem visto Jesus não valeu para Tomé Jesus apareceu para os discípulos mas Tomé não estava então aquela experiência de ver Jesus valeu para que ele estava naquele momento mas como Tomé não estava não valeu para ele foi preciso Tomé ter aquela experiência para de fato deixar de ser incrédulo e então ser cristão precisam sabe irmãos me converti com os anos de idade casei-me aos 20 anos de idade e casei com a mulher crente firme na fé estamos juntos graças a Deus até hoje e eu sempre peço a Deus que ele nos permita viver junto por muitos anos e nós temos duas filhas e a nossa a minha questão é que um dia minhas filhas precisariam ter a experiência com Jesus que eu não ia forçar e de fato jamais forcei nada a elas e elas se converteram a minha filha mais velha se converteu a Jesus com nove anos de idade em 2009 e foi algo interessante eu nunca forcei minhas filhas em casa quando a gente fazia o culto doméstico quando a gente lê a bíblia orava de que ela precisava aceitar Jesus que ela precisava ser crente nunca fiz isso nunca fiz isso mas um dia na escola bíblica dominical na igreja que eu pastoreava a professora que cuidava dos juniores me chamou pastor hoje a lição vai falar sobre o plano de salvação então o senhor pode vir e me ajudar na aula eu fui lá falando aos juniores falei do plano de salvação por incrível que pareça a minha filha mais velha foi a primeira a dizer que queria aceitar Jesus e eu perguntei filha você tem certeza disso? sim pai eu tenho certeza do que estou fazendo ótimo glória a Deus meu coração ficou radicante de alegria a mais nova muito sapeca muito esperta eu orava muito por ela e em 2016 eu estava em outra cidade pastoreando em outra igreja e por incrível que pareça nas quartas-feiras no curso de doutrina eu estava ensinando no livro de apocalipse e quando estava ensinando no capítulo 9 que surgia lá um dos não lembro se eram selos que veio um exército inimigo homens com coraça de escorpião coisa e tal que ia matar uma terça parte dos homens e lá dizia que eles não tocaram naqueles que tinham selo de Deus então minha filha mais nova que na época tinha oito anos 2016 ela falou pra mãe dela não falou pra mim mãe eu não quero estar no meio desses que não tem o selo de Deus e quero estar com aqueles que estão do lado de Deus aí minha esposa dizia que você precisa receber Jesus aceitar Jesus como seu senhor e salvador no dia seguinte foi que minha esposa foi falar e eu conversei com minha filha ela confirmou a fé dela ela confirmou a fé dela graças a Deus por isso eu canso aos irmãos que não é porque eu faço de ser pastor que as minhas filhas seriam pastor pastorinhas né pastorzinhas não elas tiveram que ter a fé delas o compromisso delas e eu nunca o fosse mas não consegui contribuiu muito pra que as nossas filhas minha e minha esposa Wanda tomasse decisão era o meu compromisso com Cristo na igreja e dentro de casa dentro de casa as minhas filhas vinham tanto o pai como a mãe com pessoas que criam e depositavam a fé em Jesus isso foi exemplo então pai e mãe qual é o exemplo de fé que você tem dado aos seus filhos qual é o exemplo de fé que você tem demonstrado diante do lar seus filhos vão limitar então qual é o exemplo que ele vai ver em você e você precisa fortalecer a fé dos seus filhos porque o ataque à juventude à infância é muito maior do que o nosso no passado deixa eu falar que quando era estudante ainda do ensino fundamental que na época chamava-se primário eu fui para a escola aqui em Teresina chamada polivalente em que funcionava em frente ali a maternidade evangelina rosa hoje é o SEID a escola foi bem reduzida mas era uma escola grande e lá tinham salas de ensino industrial máquinas que nunca foram usadas e eu lembro que em uma dessas aulas que a gente tinha lá só teoria só conversa uma professora disse assim que nós evoluímos do macaco e a prova é que no final da nossa coluna vertebral está lá uma pontinha que indica que foi a cauda esta era a questão da tempestade que atormentava os jovens cristãos na escola no passado a evolução isso hoje não incomoda porque a própria teoria da evolução ela cai por si só pois se nós de fato tivéssemos vindo do macaco evoluindo do macaco não existia mais macaco porque uma espécie que evolui de outra a primeira deixa de existir mas hoje meus irmãos os nossos filhos são atacados ideologicamente nas escolas não porque as escolas são ruins mas por quando o ensino que foi implantado então seus filhos vão ser ensinados nossos vão ser ensinados que eles podem fazer o que quiser a não ter respeito por autoridades nem pela família eles vão ser ensinados que eles podem ser qualquer coisa mudar de gênero se quiser e se eles não tiveram a fé em Jesus meus irmãos em Cristo o estrago pode ser muito danoso então é hora de você fortalecer a fé da sua família é hora de você fortalecer a crença no seu lar não esperar que isso seja apenas papel do pastor pelas lives pelos cultos presenciais que eu espero que nós voltemos logo a nos reunir nos estarmos juntos a dar aqueles abraços apertados que nós nos encontrávamos seja na entrada do templo seja na saída do culto eu espero que isso volte logo mas a responsabilidade de fortalecer a nossa fé e crença no lar é nossa paz e temos que fazer isso temos que fazer isso se Tomé estivesse continuando a incredulidade o estrago para o cristianismo seria muito ruim mas qual foi a solução? Jesus Jesus foi a solução para a incredulidade de Tomé perceba que Tomé não era uma pessoa do mundo andando por andou com Jesus três anos em João capítulo 11 vai falar lá de Tomé na ressurreição de Lázaro e Tomé estava sendo um pouco chato Jesus vamos para lá para Betânia aí Tomé fala assim pois tá quando vamos para lá vamos morrer junto com Lázaro estava sendo uma pessoa assim muito muito racional ele não estava vendo com os olhos da fé 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 não é racionalidade irmãos fé em crer em Deus mesmo que a situação seja ruim e sabe de uma coisa fé que vê não é fé Jesus já disse no texto irmão Jesus já disse no texto em João 24 como nós acabamos de ler no versículo 29 disse-lhe Jesus porque me viste crestes bem-aventurados que não viram e creram eu quero dizer para você nessa manhã que a nossa fé a fé da sua família não tem que estar baseada no empirismo a sua fé a fé da sua família tem que estar afirmada em Cristo você não o viu fisicamente mas saiba que um dia nós o veremos face a face saiba que um dia ele voltará para nos levar para o seu reino de glória saiba que um dia ele voltará levará a sua igreja a sua noiva e nós vamos participar da melhor festa de casamento do universo como diz lá em Apocalipse 19 as bodas do cordeiro Jesus então a sua fé tem que ser firmada em Cristo e você tem que trabalhar para que a sua família seja firmada em Cristo uma situação dessa pandemia irmãos é que muitos dados que aparecem na mídia nos jornais são dados falsos cheios cheios de ilusão para provocar pânico e pavor é por isso que a minha fé não está nas notícias está em Cristo na sua palavra está em Jesus e assim deve ser a sua palavra Jesus já falou que antes dele vir vão aparecer falsos cristos o mesmo rabi que eu vi no vídeo no Youtube e dizendo que havia livros que provavam que aquele Jesus dos cristãos não ressuscitou esse mesmo rabi nesse mesmo vídeo disse que o Messias deles estava vivo e estava em Jerusalém e disse que tinha que estar atento para que não perdesse a oportunidade do Messias no meio deles nessa geração até parece que estavam crendo na reencarnação não é então vai ter muitas situações que vão tentar minar a nossa fé nos deixar incrédulos mas a nossa fé tem que ser firme a nossa fé tem que ser vitoriosa meus irmãos muitas coisas vão acontecer mas mesmo assim ainda vou continuar crendo na palavra de Deus e vou trabalhar para que a minha família continue crendo na palavra de Deus para que o rebanho do Senhor também continue crendo na palavra de Deus nas promessas divinas saiba de uma coisa meus irmãos já quero encerrar você tem que ter uma experiência com Jesus para ter uma fé genuína e viva aquele que diz que é crente mas duvida a palavra não tem fé genuína tem que crer por completo você é crente mas não quer dizer que a sua crença vai passar por seus filhos os seus filhos precisam ter experiência por Jesus e sabe de uma coisa uma coisa que eu e minha esposa fizemos muito por nossas filhas foi orar orar para que um dia elas compreendessem a depravação do pecado de como estavam separadas de Deus por conta do pecado que precisavam se arrepender e confessar a fé em Jesus nós oramos muito por nossas filhas então se você tem um familiar seu filho filha sobrinho neto neta que ainda não tem Jesus ore por elas para que a mesma experiência que você teve pela fé em Jesus eles possam também porque como eu falei Deus não tem netos a fé não passa para gerações a fé é vivida pessoalmente que você seja um exemplo de fé para a sua família e que a sua família seja fortalecida na fé em Jesus fé é crença convicção certeza base segurança fidelidade pistis isso é fé isso é crença e assim devemos viver e assim devemos viver essa experiência com Jesus que Deus nessa manhã abençoe sua vida que sua fé seja renovada sempre o meu desejo e a minha oração é que a sua família seja salva pela fé em Jesus e que todos sejam salvos porque experimentaram a fé em Cristo Jesus que nenhum de nós se perca mas que todos sejamos salvos por Cristo e que a sua família vença a tempestade da incredulidade e da fé que Deus lhe abençoe ricamente fortaleça a sua fé em nome de Jesus finalizo quando Jesus falou para Tomé falando não seres incrédulos Jesus não está falando que Tomé tinha disposição apenas mental Jesus falou para Tomé para que ele vivesse como aquele que crer então a fé viva de Cristo não é a fé teória que fica apenas no conceito na sua mente é uma fé que você vai viver as suas atitudes e palavras demonstrarão a sua fé e que assim seja na sua vida na sua família que Deus lhe abençoe amém louvado seja Deus seu filho é médico advogado é PHD tem uma grande mansão o carro mais chique que você possa imaginar depois que ele morrer ele vai morar onde? ele tem mansão no céu ele tem casa no céu às vezes nós os pais invertemos os valores nós gastamos tudo o que temos e o que não temos para fazer de nossos filhos doutores funcionários públicos de grandes cargos de elite esquecemos de fazê-los cidadãos dos céus e tudo que nós damos para eles nessa vida vai ser muito útil até a sepultura da sepultura para frente nada disso que nós damos e valorizamos para eles aqui nada absolutamente nada disso da sepultura para frente vai resolver o seu filho não será neto de Deus a sua esposa não será salva por causa do pai dela do avô do tio você não será salvo por causa da sua esposa do seu esposo a experiência de salvação precisa ser pessoal o seu filho seu esposo a sua esposa seu pai a sua mãe cada um precisa dizer assim senhor meu meu e Deus meu como Tomé fez senhor meu e Deus meu ponha seu filho ponha a sua família diante da palavra de Deus porque se eles experimentarem a palavra eles estarão seguros mas você pai eu pai hoje avô já precisamos ter muito cuidado para que os nossos filhos não sejam apenas visitantes frequentadores de templo de igreja porque quando eles chegarem na universidade que eles forem bombardeados com tanta nojeira com tanta teoria falsa eles simplesmente abandonarão o que você acha que é fé e não é é religiosidade eles se distanciarão do caminho porque de fato nunca estiveram no caminho nunca tiveram experiência pessoal nunca creram de fato sabem fatos sobre Jesus mas não tem fé pessoal em Jesus e a Bíblia é muito clara em dizer tu crees que há um só Deus fazes bem os demônios creem e estremecem então não é uma questão apenas de ter na cabeça de saber fatos sobre Deus sobre Jesus precisa ser algo que a pessoa experimente precisa ser algo que o seu filho a sua esposa o seu esposo que cada um individualmente experimente então ore pela sua família põe a sua família em contato com a palavra de Deus eu queria convidá-lo a orar nesse momento no doce deus quando encerramos esse culto pai somos confrontados com a fé com aquilo que a Bíblia ensina que é fé e vemos ó Deus o exemplo de Tomé em crer em tornar a confiança em Jesus algo pessoal ó Deus que isso aconteça com cada membro da nossa família com os filhos com os irmãos com os pais com os casais ó Deus livra as nossas famílias de um subir para o céu e o outro descer para o inferno ó Deus livra as nossas famílias do fato de que às vezes marido salvo dorme todo dia anos e anos ao lado de uma esposa perdida e nunca ganhou para Cristo Jesus mas também esposas salvas que dormem anos e anos com maridos perdidos e nunca os ganharam para Jesus e pais que muitas vezes tornam os filhos religiosos mas não tornam filhos discípulos de Cristo Jesus ó Deus tem misericórdia ó Deus tem misericórdia ó Deus salva a nossa família salva os nossos familiares não deixa que se percam põe-os em contato com Cristo Jesus salva cada um deles pai por favor ouve senhor a nossa oração em nome de Jesus amém amém